Eu vou fazer uma sobremesa hoje, uma receita, que vai apenas esses dois ingredientes. Eu vou usar 300 gramas de goiabada e uma latinha de creme de leite. Essa latinha tem 300 gramas também. Vou cortar a goiabada em cubinhos. Dessa maneira. Cortei em cubinhos, eu reservei duas partes. Essa aqui eu vou usar depois, então vou reservá-la. Em um liquidificador eu vou bater a maior parte da goiabada junto com o creme de leite, até ficar bem homogêneo. Já bati, agora eu vou colocar o creme em um refratário. Vou pôr metade. Gente, se vocês não quiserem muito doce, vocês colocam mais uma latinha de creme de leite. Mas se vocês forem que nem eu, uma formiguinha, uma latinha só, tá bom, viu? Fica bem gostoso. Agora eu vou colocar aqui a goiabada que eu tinha reservado. Só despejar o restante do creme. Vou levar ao congelador por algumas horas, porque é pra gente congelar isso aqui, pra ficar bem gostoso. A sobremesa já está pronta. Eu deixei algumas horas na geladeira, no congelador. Olha. Olha que maravilha, gente. Fica uma textura maravilhosa. Fica super deliciosa. É uma sobremesa perfeita, pros dias mais quentes, hein? Olha que delícia, hein? Então, espero que vocês tenham gostado. Já deixe o seu like. Inscreva-se no nosso canal. E compartilhe o vídeo. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau.